E aí pessoal, este vídeo aqui será bem objetivo, onde eu vou estar ensinando vocês a conseguir 10 contos só no cadrasto, tá ligado? Então você vem aqui, pesquisa Bits, é uma conta digital, você vai, instala, se cadrasta, aí se você não recebeu os 10 contos com 20 minutos mais ou menos, você vai ter de aguardar 3 dias úteis, aí você recebe, faz o Pix para, por exemplo, eu fiz o Pix para a minha conta Nubank, tá ligado? Aí, enfim, você gasta como você quiser, os 10 contos é seu. E é isso aí, até a próxima.